Olá pessoal, tudo bem? Nos vídeos passados você aprendeu um pouco mais sobre os principais conceitos de eletricidade, descobriu que tipo de bateria e inversor deve comprar e também recebeu dicas de como ter uma maior autonomia elétrica com seu motorhome. A principal delas é muito simples, poupar energia. Afinal, quanto menos você gastar, mais tempo terá entre as recargas da sua bateria. Mas existe uma outra forma de aumentar a autonomia do sistema elétrico do seu motorhome, que é produzindo a energia que você irá gastar. E é aí que entram as placas solares. Nesse vídeo, iremos utilizar alguns termos técnicos como tensão e corrente para explicar o funcionamento do sistema elétrico de um motorhome. Se você não sabe muito bem o que significa volts e amperes, dá uma pausa nesse vídeo aqui e clica no card que está aparecendo aqui em cima ou no primeiro link da descrição abaixo para assistir a nossa playlist especial sobre elétrica de um motorhome. Nós abordamos de forma simples e descomplicada alguns conceitos de eletricidade que são essenciais para você compreender as informações do vídeo de hoje. Existem várias formas de se gerar energia elétrica. Uma delas é através de uma usina termoelétrica, onde se queima combustíveis fósseis como carvão, óleo ou gás para se gerar energia. Existe também a usina nuclear, como as usinas de Angra 1 e 2 no Rio de Janeiro. O problema desses dois tipos de geração de energia é que elas poluem o ambiente ou são perigosas, como um acidente nuclear que aconteceu no Japão há alguns anos e que você deve se lembrar. Uma alternativa a esses dois modelos são as usinas baseadas em fontes renováveis, como as usinas hidrelétricas e as eólicas. Mas uma forma de gerar eletricidade que está muito em alta hoje em dia é através da energia solar. Isso ocorre porque o custo dos painéis solares caiu muito nos últimos anos, tornando-se uma alternativa viável. E se hoje já é possível instalar placas solares no telhado da sua casa, por que não usá-las no teto do seu motorhome? Na teoria, se você produzir mais energia do que gasta, nunca irá ficar no escuro. Esse é o grande sonho de qualquer pessoa que possua um motorhome. O problema é que por depender do sol, a produção de energia através de placas solares vai variar de acordo com as condições do tempo. Em dias nublados, você terá uma produção de energia menor do que em dias ensolarados. E é aí que entram as baterias estacionárias, que nós já comentamos aqui no canal. Graças à Dilma, aprendemos que não é possível estocar o vento, muito menos o sol. Mas é possível armazenar na bateria o excedente produzido em dias com condições ideais e utilizar essa energia em dias em que a produção é menor. Outra questão é que as placas solares ainda não possuem a eficiência necessária para produzir uma grande quantidade de energia. Para gerar mais energia, são necessários mais painéis solares. E o teto do seu motorhome, se for uma Kombi, por exemplo, não vai comportar uma grande quantidade de placas solares. Uma dúvida recorrente de quem deseja instalar um sistema solar no seu motorhome é qual tipo de placa escolher. Hoje em dia, os dois modelos mais vendidos são as monocristalinas e as policristalinas. As monocristalinas são um pouco mais eficientes que as policristalinas, ou seja, conseguem produzir um pouco mais de energia. O problema é que elas também são um pouco mais caras. E na minha opinião, essa diferença de eficiência não compensa o preço. Pode ir de policristalina mesmo que você vai estar bem servido. Outra questão que muita gente tem dúvida é sobre a potência das placas solares. Existem painéis solares de 150 watts, 250, 325 watts. Você vai encontrar muitas variações no mercado. Na prática, quanto mais potente for uma placa solar, maior será o tamanho dela. No meu caso, eu escolhi comprar duas placas de 150 watts. Pois dessa forma, eu poderia colocar uma do lado da outra na frente da minha Kombi e poupar espaço no meu bagageiro. Mas daria no mesmo se eu tivesse comprado apenas um painel solar de 300 watts. Além das placas solares e de uma bateria estacionária, você irá precisar também de um controlador de carga, que é um dispositivo com a função de entregar a corrente e a tensão ideal para a sua bateria. A maioria das placas solares produz uma tensão de cerca de 30 volts e é o controlador de carga que irá regular essa tensão e entregar a quantidade ideal para não prejudicar a sua bateria. Mas existem dois tipos de controlador de carga, o PWM e o MPPT. A diferença entre eles é que o MPPT é mais eficiente, capaz de aproveitar melhor a energia gerada pelas placas solares e entregar até 30% a mais de energia se comparado com o PWM. Mas como dizia minha avó, geralmente o que é melhor também é mais caro. Um controlador de carga MPPT custa em média duas vezes mais que um PWM. Ainda assim, se você deseja ter uma maior autonomia elétrica, o controlador de carga MPPT é o mais indicado, devido a sua superioridade de eficiência comparado ao PWM. Nesse caso, eu te indico gastar um pouco mais e investir em um controlador MPPT. Após você se decidir se vai de PWM ou MPPT, é hora de dimensionar a capacidade do seu controlador de carga. Traduzindo, se o controlador será de 15 amperes, 20, 25 amperes. Variações não faltam no mercado e por isso muita gente fica com dúvidas na hora de escolher. Para isso, basta somar o pico de corrente que as suas placas solares podem produzir e comprar um controlador com uma capacidade ligeiramente maior. No caso do meu projeto, eu estou utilizando um controlador de carga de 20 amperes. Haja visto que as minhas duas placas solares conseguem produzir no máximo os 14 amperes hora em condições ideais. A informação sobre o máximo de corrente que uma placa solar pode produzir, geralmente está descrito no site do fabricante. Então digamos que você está decidido a investir num sistema solar no seu motorhome. Quantas placas você deve comprar? Bom, isso depende. Tá, eu sei que assim como eu você deve odiar quando faz uma pergunta e alguém responde com um depende. Mas nesse caso, realmente depende. Porque para você saber quantas placas solares você irá precisar, vai precisar calcular qual será o gasto médio de energia consumida diariamente dentro do seu motorhome. E é isso que eu vou te ajudar a fazer no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveita e ativa também as notificações, que é o sininho ao lado do botão de inscrição para você ser avisado toda vez que nós publicarmos um vídeo novo. E mais uma coisa, se você encontrou alguma informação errada nesse vídeo ou acha que pode complementar mais o assunto, escreve para a gente nos comentários abaixo. Para finalizar, se você gosta do assunto sobre elétrica de motorhomes, precisa conhecer o canal Virando o Mundo. O Michael e a Jessica construíram sozinhos o seu motorhome em uma Kombi a diesel ano 82. Eles também possuem um sistema fotovoltaico com placas solares no teto da Kombi. No canal deles, você irá encontrar várias dicas muito legais sobre construção caseira de motorhome, além de poder acompanhar as aventuras do casal pelo mundo. Vale muito a pena vocês conhecerem o canal Virando o Mundo. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho